Atenção, senhoras e senhores. Luiz Ricardo da Silva de Carvalho, Genilson Pereira Cora, Greice Barra, por aparecer ao pódio. Atenção, Luiz Ricardo de Carvalho, Genilson Pereira, Greice Barra, por aparecer ao pódio. Atenção, Luiz Ricardo da Silva de Carvalho, Genilson Pereira, Greice Barra, por aparecer ao pódio. Atenção, Luiz Ricardo da Silva de Carvalho, Genilson Pereira, Greice Barra, por aparecer ao pódio. Traga a aviação. e Ele é um pódio. E a atenção, Luiz Ricardo da Silva, por aparecer ao pódio. E ele é um pódio. Sem humor masculino azul pesadíssimo André Luiz Araújo Machado Jim Carvalho compareceu ao pódio Atenção André Luiz Araújo Machado compareceu ao pódio Atenção André Luiz Araújo Machado compareceu ao pódio Atenção André Luiz Araújo Machado Atenção André Luiz Araújo Machado Atenção André Luiz Araújo Machado Bola pra cá! Aplausos Fora 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 Senhor Senhor Adulto masculino, branca-leve, senhores masculino, branca-leve, Paulo Rodrigues e Geraldo José, compareceram a balança. Atenção para o cléber João Pinto Aralves, adulto masculino, branca-médio, João Pinto Aralves, adulto masculino, branca-leve, médio, escuto, médio, compareceram a balança. Atenção para o cléber João Pinto Aralves Atenção para o cléber João Pinto Aralves, adulto masculino, branca-leve, viagem, Atenção para o cléber João Pinto Aralves, adulto masculino, branca-leve, eventos masculino, branca-leve, Aplausos Atenção para o atleta, João Pedro Alves da Silva Se preparem, preparem-se a balança Adulmo, masculino, branca, médio João Pedro Alves da Silva Se preparem-se Adulmo, masculino, branca, médio Preparem-se a balança Aplausos